Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá assistindo esse vídeo, gente, que maravilhosa samambaia, gente. Olha as folhas dela aqui, o tamanho dessa samambaia. Olha a altura dela aqui, ó. Um espetáculo, né? Olha bem. Minha irmã comprou essa samambaia e ela tava na metade do tamanho que tá essa hoje aqui, ó. Tem o quê? Uns 20 dias. Olha o tamanho como ela cresceu. Olha as folhas aqui. Que show! Como sou apaixonado por plantas, aí eu vim aqui mostrar essa samambaia maravilhosa aqui, que a minha irmã comprou, né? Ela comprou já plantada, porém pequena. Mas como ela coloca muito remédio, coloca muita coisa bonita aqui. Ela fica assim, ó. Esse espetáculo aqui, ó. Olha que show aqui. Olha o caimento dessa samambaia. Essa aqui também, olha essa aqui. Essa aqui é divina, né, gente? Essa aqui não tem o que falar. Esse aqui é o xodó aqui do meu cunhado. Ele gosta, ele acha essa samambaia maravilhosa. Olha aí, ó. Muito bonita. Não poderia deixar de mostrar pra vocês como ela tá grande, como ela cresceu. Ela tá um espetáculo aqui, ó. Ela tá aqui no corredor aqui do paraíso, né? Jardim do paraíso, como eu falo pra vocês, que eu batizei aqui o jardim da minha irmã. Aqui também está uma jiboia. Olha aqui como é que já cresceu, gente, a jiboia. Olha aqui, ó. Azameu, cuca dela. Olha a espada aqui, ó. Essa aqui não é espada. Essa aqui é lança de São Jorge, né? Olha o comprimento dessa lança, gente. Olha aqui já. Se medir essa aqui, ó, dá um método, né? É de comprimento, né? Ela não aguentou, né? O tamanho e deitou. Olha aqui o tamanho dela aqui. Maravilhosas as plantas aqui. Tô retornando aqui. Não deixe de ficar encantada com tantas. Agora, flor de maio, gente. Olha aqui, abrindo em junho, né? Flor de maio dela tá linda, né? Olha, matizada aqui, rosa clarinho. Olha que coisa linda a flor de maio dela, né? Eu adoro flor de maio, acho muito linda. Tem os seus... tem os seus... suas cores diferentes, né? Umas são rosas, outras são mais claras. Essa aqui dela é mais clara. Dessa aqui eu nunca tive. Tá cheia de botão, gente. Olha que linda. Olha que maravilha aqui a flor de maio dela. Tão espetáculo, né? Tô aqui compartilhando com vocês, né? As plantas que estão já florindo, né? Tão lindas. Essa samambaia que eu tô em cima aqui, ó. Esse espetáculo de samambaia enorme, ó. Olha onde essa samambaia vai aqui, ó. Descendo aqui, ó, de baixo. Tem uma flor de maio aqui linda, né? Tem essa flor de maio aqui da minha irmã também, que tá... Olha o tamanho dela, ainda vai, ainda dá botões, né? Olha que show. Cada uma é mais linda, cada planta é mais bonita do que a outra, né? Olha aí, ó. Gente, eu fico pensando aqui... Olha o tamanho aqui do lirio-aranha. Olha aqui a... Essa aqui é o lírio, né? Olha o tamanho desse lírio, gente. Olha o tipo como ele abriu, parece um cisne, né? Olha aqui o botão, como é que tá bonito? Tá um show, não tá? Tá maravilhoso. Aí eu fico apaixonada quando eu chego aqui e vejo que as plantas estão diferentes. Olha aqui, olha essa aqui, que show que tá essa aqui. Maravilhosa. Os crótons também estão bem, bem cuidados. Aqui, ó. Tá um plantado novinho aqui. Essa arvorezinha aqui já tá crescendo, essa arvorezinha é minha. Aqui, ó. A pata de elefante, ó. Eles falam pata de elefante por causa da pata de elefante. Gente, é isso aqui, ó. Ó. Essa patinha aqui, ó. Embaixo, que parece que é uma coisa de uma pata de elefante. Bonita, né? Olha aí, ó. Hoje, aqui, olhando as plantas da mana, né? Olha aqui o jardim. O jardim da frente da casa dela aqui. Olha aí, tá um espetáculo aqui, ó. Muito bonita. São várias plantas de várias coridades, né? Como as rosas do deserto, as flores aqui. Olha que bonitinho aqui, ó. Olha aqui, esse beijinho aqui de duas cores aqui. Tá lindo também. Essa planta tá meio laranjada aqui, ó. Tá um espetáculo. Olha que show. Olha que linda aqui, ó. Que botão lindo. Essa aqui nem fala, né? Essa aqui é um show pra mim. Ela dá umas folhas brancas. Ela dá umas flores grandonas. Ela chega até a pesar, ó. Olha aqui. Que maravilha aqui, né? Pra mim, me parece que essa planta aqui é um gerânio, né? Olha que linda esse gerânio aqui. Bonita, né? Olha aí, ó. Aqui estamos aqui no jardim do paraíso aqui, como eu batizei, né? Mostrando um pouquinho de tudo aqui, ó. Das plantas da minha mana. Daqui pra lá é um charme total. Uma visão maravilhosa. Aí, as bertuegas. Aqui tá as suculentas da minha mana, ó. Olha que show. Olha que linda. Olha essa aqui, que bonita, olha. Olha essa aqui. Essa rosa aqui com a flor todinha, ó. Florida. É uma suculenta florida. Aqui me parece que é um choreque, né? É um choreque. Então, são plantas bonitas aqui, né? De cada uma, de cada qualidade diferente, cada nome diferente, que eu não sei informar todos os nomes, né? Aqui tem aí, ó. Um cacto. Essa rosa do deserto aqui também tá bonita, ó. Olha que show essa rosa do deserto. Olha que abrindo aqui mais botões. Aqui, ó. Qual a qualidade. Olha cada show de plantas aí. Gente, se vocês gostaram dessas plantas, deixe no comentário aí. Se vocês amaram as plantas da minha irmã. Cada dia que eu passo aqui tá diferente. Olha o lirinho da paz, como é que tá aqui. Olha aqui, gente, a qualidade, ó. Muitas plantas diferentes aqui, né? Aqui são as suculentas, as mais suculentas, né? Olha aqui. Olha o cacto. Esse aqui me parece que é a orelha de Mickey. Olha aqui, essa aqui, ó. Olha que show. Pegando daqui pra baixo. Mais um pezinho aqui, ó. Uma plantinha aqui. Flor de maio. Tem mais flor de maio aqui também. São várias plantas, né? São muitas. Eu não sei como é que ela consegue identificar todas, né? Olha que show aqui, ó. Olha aqui a visão daqui do corredor. Aqui é outro corredor, né? Muitas plantas lindas. Essa samamueta voltando aqui, que ela me chamou a atenção. Olha pelo tamanho dela, que é a largura dela aí. Né? Então, é isso aí, gente. O vídeo é curto, mas é feito de coração. Mostrando essas plantas belíssimas. Eu tô muito feliz porque a minha rosa do deserto já tá nascendo mais flor aqui, ó. Essa aqui é a minha rosa do deserto. Que show. Bonita, né? Olha aí, ó. A zebrinha aqui embaixo, ó. Cresceu mais. Olha que show. Olha a batata aqui, ó. Eu falo a batata esse aqui, ó. Olha aqui da rosa do deserto da minha irmã. Olha o tamanho. Tá saindo pra fora, ó. Que show. Né? Finalizando aqui, ó. Nessa visão maravilhosa. Olha aqui, gente. Olha essa flor aqui, ó. Parece que é uma roxa. Olha aqui. Que gracinha, né? Hum. Maravilhosa. Finalizando aqui, né? Agradecendo a Deus por mais um dia. Agradecendo a Deus por tudo, por todos. Né? Gratidão. E quem não é meu inscrito, inscreva-se. Assone o sininho pra receber novas notificações, gente. E até o próximo vídeo. Só admirando essas belíssimas plantas. Agradecendo a Deus por mais um dia. Agradecendo a Deus por mais um dia.